Salve, salve galera! Games Rulis e eu, Vini, de volta, e hoje eu estou dizendo pra vocês mais um vídeo sobre Chrono Cross. Eu sei que toda a história principal da série Kano já foi abordada aqui no canal, mas muita gente virou inscrito do Games Rulis por causa dessa franquia. Então, nada mais justo do que eu continuar trazendo mais vídeos sobre ela pra vocês. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais a respeito de uma grande curiosidade existente no game, que muitos de vocês que já jogaram talvez não tenham percebido, que é o seguinte. Por acaso vocês já notaram que as personagens Harley e Kid possuem muitas semelhanças? Não? Então saibam que elas possuem sim, e ainda por cima existe um motivo pra isso. É, então, é sobre esse assunto que falaremos aqui no vídeo. Mas antes, pra você que quer que mais conteúdo assim continue saindo, não esqueça de deixar aquele like maroto já de início pra dar aquele help pro canal. E se por acaso nós batermos a meta de 700 likes, faz sim essa meta, hein? Mais vídeos sobre essa franquia continuarão a sair aqui no Games Rulis, beleza? Além disso, pessoal, também não esqueça de fortalecer todo o trampo extremamente trabalhoso, que é aquele que eu faço com histórias e sagas completas, se tornando um padrinho ou uma madrinha. Pra fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aí na descrição e fazer a sua atuação. Além de ajudar o canal com isso, você também recebe recompensas incríveis. Então, não deixe de contribuir, beleza? Bom, agora sem mais delongas, bora pro assunto principal do vídeo. Como muitos de vocês que já jogaram Chrono Cross sabem, Kid e Harley provavelmente são as duas personagens femininas mais importantes na trama do jogo. Isso sem contar a Shala. No entanto, essa não é a única característica que elas possuem em comum. Durante os enrolados de sua história, o jogo nos passa diversas informações que mostram que realmente as duas estão relacionadas. Mas eu concordo que às vezes não fica fácil de percebê-las, pois a grande complexidade do enredo do game rouba a nossa atenção 90% do tempo quando estamos tentando entender o que realmente está acontecendo. Apesar disso, eu acho muito interessante que coisas assim ocorram em alguns games, pois mostra o capricho que seus criadores tiveram ao criá-lo. E, pra facilitar a vida de vocês aqui, eu fiz uma listinha de todas as características que Harley e Kid possuem em comum, e também trouxe a explicação da existência dessa tal relação aí. Característica número 1 Kid e Harley, quando discutem com alguém prestes a iniciar uma luta, utilizam a mesma frase pra insultar o inimigo, dizendo que vão chutar o traseiro deles tão forte que eles chegarão até mesmo a beijar a lua. Existe um momento no jogo que as duas discutem uma com a outra, e aí uma fala, eu vou chutar o seu traseiro pra ver se vai beijar a lua, e a outra responde, não, eu que vou chutar o seu traseiro pra você beijar a lua. Confiram a cena aí. Talvez vocês tenham tido dificuldade em entender a fala da Harley, tá? Mas é, não, ela não fala tudo errado, não. É que no jogo, ela meio que fala uma língua específica chamada franglais, que é uma mistura de francês com inglês, tá? É meio que isso, por isso que os diálogos dela são bem difíceis, às vezes, de conseguir entender. Característica número 2. Ambas acham, e chegam até mesmo a dizer, que Serge é um cara bonitão, ou sexy, em algumas partes do jogo, demonstrando, assim, que possuem uma certa atração parecida por certos tipos de rapazes. Característica número 3. As duas chegam a servir como braço direito de Lynx e de Serge algumas vezes no game, chegando até mesmo a trocar de lado em algumas partes do jogo. Um detalhe aqui, é que mesmo trocando de lado, Kid meio que só faz isso contra a sua vontade. Mas, ela chega a trocar de lado, sim. Característica número 4. Ambas possuem a mesma resposta quando são analisadas pela vidente. Aqui, não há muito o que comentar. Basta que vocês vejam aí na tela, que o que realmente a vidente fala pra elas é, simplesmente, a mesma coisa. Característica número 5. As duas foram criadas por outros seres. No caso de Harley, pelo Dragon God, ou Deus Dragão em português, se vocês preferirem, com o objetivo de que ela conseguisse o Frozen Flame, tirando-o das mãos de Feint. E Kid, como vocês também devem se lembrar, foi criada por Shala, que estava fundida com o Time Devourer. E por fim, característica número 6. Quando Harley tenta impedir Kid de tocar no Frozen Flame, lá em Cornópolis, ela diz que a garota está fazendo aquilo com o intuito de destruir o mundo e tal, e faz uma seguinte observação falando com o Kid. Eu sei exatamente como você se sente. Isso meio que quer dizer que ela sente uma manifestação física de um conflito mental interno ali entre elas. É uma coisa meio maluca, mas é meio que isso que quer dizer. Bom, beleza. Agora que todas essas características em comum já foram citadas, qual é a explicação para a ligação entre as duas? Simples, galera. Harley, como eu já falei tanto nesse vídeo quanto no vídeo da história do Cronocross, foi criada pelo Dragon God, o qual, após ser derrotado por Fate naquela batalha que ocorreu entre Dainópolis e Cronópolis, acabou sendo consumido ou dominado pelo Time Devourer. Para quem não se lembra, Balthazar explica isso aí após a gente vencer o falso deus dragão, entre aspas, lá no topo da Terra Tower. Agora, em relação a isso, como eu também já falei aqui e como você já sabe, quem criou o Kid foi Shala, que estava ligada com o Time Devourer. Assim, no momento em que o Dragon God foi criar Harley, muito provavelmente ele tomou emprestado o DNA humano mais próximo que ele tinha ali no momento, no caso, o da Princesa Shala. E então, foi assim que ele criou o dragão artificial lá, chamado Harley, com forma de pessoa, para que ela pudesse agir ali ao seu favor, né, para conseguir o Frozen Flame, como também já foi explicado. E é isso, galera. Eu, particularmente, acho essa explicação muito maneira, porque, como eu já falei e vou repetir, isso é uma coisa que demonstra o quão caprichosamente o game foi feito, tá? Apesar de toda a complexidade da história, que teoricamente envolve 100% do trabalho dos caras, eles ainda arrumaram espaço para colocar esse tipo de relação. E olha que essa não é a única existente do game. Existem várias coisas meio que fazem ligações, criam teorias, mas a gente só vai falar isso em um outro vídeo. Demorou? Bom, galera, por enquanto é isso aí. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, comentar, favoritar e compartilhar o vídeo para ajudar no crescimento do canal. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter. Além disso, galera, por favor, se você quer que mais vídeos complexos, como aquele que eu fiz da própria história do Chrono Trigger, como a do Chrono Cross, continue saindo, ajudem no padrinho, se tornem um padrinho, contribuam com o que puderem, com aquilo que não fará falta no final do seu mês, tá? Um real, cinco reais, quinze reais, não importa o valor. Aquilo que realmente você sente que não vai fazer falta, mas que com certeza vai me ajudar para que conteúdos continuem saindo aqui, por favor, contribua. Beleza? Além disso, se você é novo no canal e assistiu até aqui, também não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e também alguns antigos que estão aí no card. Se você tiver alguma ideia sobre alguns tipos de teorias, explicações, ou vídeos da saga Chrono, como de qualquer outra que você quer ver aqui no Games Rulis, também não esqueça de escrever nos comentários. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto porque mais vídeos precisam sair. Grande abraço a todos vocês, e fui!